Música No Brasil, o trabalho escravo inicialmente utilizado nas propriedades rurais, expandiu-se para os centros urbanos, tornando-se não somente fonte de riqueza e capital, mas esteio da sociedade. Essa mão de obra era utilizada em todos os setores do trabalho urbano, propiciando inclusive certas especializações a alguns escravos, contrariando a ideia de que os cativos fossem incapazes de realizar atividades mais complexas. Entre os trabalhadores escravizados, as crianças formavam um grupo específico ainda pouco estudado. Levando-se em consideração as leis vigentes no período, as fontes bibliográficas e a coleção de inventários e escrituras de compra e venda pesquisadas, autores definem a idade da criança escrava em até 12 anos. O recorte temporal desse vídeo é o século XIX, e o recorte geográfico são as regiões do Rio de Janeiro e da Bahia. Música Em torno de 1823, a população escravizada no Rio de Janeiro estava por volta de 110 mil pessoas. Na média, as crianças representavam dois entre cada dez cativos. A análise dos inventários nas fazendas do Rio de Janeiro entre 1789 e 1839, mostra que não existia propriamente o mercado de crianças cativas. Por certo, algumas eram compradas e vendidas, outras eram doadas ao nascer. As crianças que as fazendas compravam não eram o principal objetivo de investimento senhorial, mas sim as suas mães, que com eles se agregavam aos cafezais, plantações de cana-de-açúcar e demais. Poucas crianças chegavam a ser adultas, sobretudo quando do incremento dos desembarques de africanos no Porto Carioca. Os inventários mostram que os escravos com menos de 10 anos de idade correspondiam a um terço de cativos falecidos. Dentre estes, dois terços morriam antes de completar um ano de idade, 80% até os 5 anos. Aqueles que escapavam da morte prematura iam aparentemente perdendo os pais, seja pela morte deles ou separação pela venda. Antes mesmo de completarem um ano de idade, uma entre cada 10 crianças já não possuía nem pai nem mãe, anotados nos inventários. Aos 5 anos, metade parecia ser completamente órfã. Aos 11 anos, 8 a cada 10. Muitas vezes, acontecia da família ser separada pela alforria. Melhor dizendo, o pai ou a mãe que conseguisse a alforria era libertado. Porém, a criança continuava cativa. Alguns senhores permitiam a visita e a companhia dos pais alforreados. O menino crioulo sobrevivente não ficava só. E crioulo significa o negro nascido na América. Para diferenciar a criança escravizada trazida da África, existia uma rede de relações sociais escravas, em especial as de tipo parental. Muito possivelmente, a criança teria irmãos, um ou outro tio, primos, além de por vezes avós, que poderiam viver dentro e fora de seu plantel. E também tinha-se os padrinhos. Os escravizados costumavam batizar seus filhos. 75% dos padrinhos eram escravos. Ele ficaria encargado de cuidar da criança caso fossem separados dos pais. Vale mencionar que no processo de abolição da escravidão, a lei do ventre livre procurou tornar a criança escravizada livre. De acordo com essa lei, toda criança nascida de mãe escrava, a partir de 28 de setembro de 1871, nasceria livre. Contudo, a própria lei impunha limites. Essa criança, a partir de então dita ingênua, pois não conheceria as mazelas da escravidão, ficaria sob a tutela do proprietário de sua mãe. Sendo livre, não poderia exercer nenhum tipo de atividade pelo menos até os 8 anos de idade. A partir daí, se o proprietário assim o quisesse, poderia manter a criança junto com a mãe até os 21 anos, tendo a pretensão de serviços como contrapartida da alimentação e abrigo. Caso contrário, ela seria entregue aos orfanatos do estado mediante uma indenização. Na prática, menos de 1% das crianças foi entregue, o que pode ser compreendido como a permanência da condição de escravo, mas também como a conquista das escravas, já que a retirada das crianças poderia significar mais um motivo de descontentamento e insubordinação. É interessante notar que no mesmo período em que se discute a condição da criança nascida de mãe escrava, se discutia também a infância. No século XIX foram publicados vários guias orfanológicos, cuja intenção seria civilizar o país. No caso do discurso sobre a infância, civilizar significava por ordem. No caso das crianças escravizadas, a lógica era de assimilar. Nas chamadas casas de educandos artífices, ensinava-se o ofício para que elas fossem integradas e úteis para a sociedade, sendo da mesma forma tratados os órfãos e os ingênuos. As crianças cativas, contudo, não ficavam entregues apenas à comisseração de Deus e nem tinham liberdade para brincar. Logo cedo, elas deveriam aprender um ofício. Por volta dos 12 anos, o adestramento, como era chamado o tipo de educação da criança escravizada, tinha como objetivo torná-las adultos. Nesta idade, os meninos e as meninas começavam a trazer a profissão por sobrenome. Podíamos encontrar o Chico Roça, o João Pastor, a Ana Mucama, entre outros. Alguns haviam começado muito cedo a aprender seu ofício. Tem-se relatos de crianças com 4 anos fazendo trabalhos domésticos, aos 8 anos pastorando gado e aos 11 anos de idade sendo costureira. Aos 14 anos, trabalhava-se como um adulto. O aprendizado da criança escrava se refletia no preço que alcançava. Por volta dos 4 anos, o mercado ainda pagava uma aposta contra a altíssima mortalidade infantil. Mas ao iniciar-se no servir, lavar, passar, engomar, remendar roupas, reparar sapatos, trabalhar em madeira e pastorear, o preço crescia. O mercado valorava as habilidades que aos poucos se afirmavam. Entre os 4 e aos 11 anos, a criança ia tendo o tempo paulatinamente ocupado pelo trabalho que levava o melhor e o mais do tempo, diria Machado de Assis. Aprendia o ofício e a ser escravo. O trabalho era o campo privilegiado da pedagogia senhorial. Por volta dos 7 anos, um escravo era cerca de 60% mais caro que uma criança escravizada. E, por volta dos 11, chegava a valer até duas vezes mais. Aos 14 anos, a frequência de garotos desempenhando atividades, cumprindo tarefas e especializando-se em ocupações era a mesma dos escravos adultos. Os preços obedeciam a igual movimento. O adestramento das crianças se fazia nas pequenas humilhações e grandes agravos do dia a dia. Houve crianças escravas que, sob as ordens de meninos livres, puseram-se de quatro e fizeram-se de bestas. Bofetadas e humilhações eram comum. A educação formal era praticamente inexistente. Quando colocadas para trabalhar, a criança escravizada poderia ser empregada ou alugada. O aluguel de escravos não se restringia ao cativo adulto, ou apenas àqueles qualificados. A preocupação do senhor era não deixar que seu escravo se tornasse ocioso e colocá-lo para exercer diversas atividades era uma alternativa, sobretudo quando havia retração no mercado. Os anúncios de aluguel na Bahia caracterizavam os escravos como de boa figura, carinhosa, com jeito para tratar de crianças, além de descrever suas qualidades profissionais. Em vários anúncios é constante a presença de crianças e adolescentes, do tipo, aluga-se uma negrinha de 12 anos de idade para carregar crianças e serviço ligeiro de casa da família. A presença do trabalho na vida da criança escrava foi observada por muitos viajantes que estiveram no Brasil no decorrer do século XIX. Os olhos atentos de Jean-Baptiste Debré registraram várias cenas do trabalho exercido por esses cativos. Na visão desse viajante francês, por volta de 5 ou 6 anos, os meninos passavam a compartilhar com os escravos adultos as fadigas e dessabores do trabalho. A criança escravizada não era uma carga inútil para os senhores e podiam começar a trabalhar muito cedo. Essa era a lógica do sistema escravista. O trabalho doméstico teve para a criança escrava, independente do gênero, o significado de um adestramento, da internalização do lugar que ela ocupava naquela família e na própria escravidão. Significava também vivenciar uma teia de relações próxima à família senhorial, que tinha a responsabilidade de prover as necessidades básicas desses escravos, enquanto estes lhe deviam obediência e trabalho. Meninos e meninas desempenhavam múltiplas tarefas, como servir a mesa, abanar moscas, carregar água, lavar pratos, servir café, auxiliar na cozinha e na limpeza da casa, esvaziar e limpar urinóis, preparar o banho dos senhores. Também lavavam os pés dos membros da família de visitantes, engraxavam sapatos, escovavam as roupas, carregavam pacotes, balançavam a rede, faziam pequenas compras, levavam recados, cuidavam das crianças, eram páginas e mucamas. Enfim, uma variedade de serviços que proporcionava o conforto dos senhores e senhoras. As atividades desenvolvidas no âmbito doméstico não obedeciam a um padrão rígido, eram constituídas de uma ampla variedade, ou seja, a divisão do trabalho não se operava de forma rígida. O mesmo criolinho que abanava moscas podia servir à mesa, buscar água ou engraxar sapatos. A criolinha que descascava e ralava mandioca ajudava na cozinha, cuidava das crianças, também balançava a rede para o senhor dormir mais depressa. Muitos dos escravos domésticos recebiam tratamento diferenciado dos demais. Para estes, dispensava-se proteção, confiança e afeto. As mucamas e amas de leite mantinham relações próximas e diárias com seus senhores. Mas essa relação afetuosa não deve ser generalizada, nem nos permite pensar que os trabalhos domésticos fossem melhores que os do campo. As experiências de muitos desses escravos podiam ser muito dolorosas. O fim do dia não significava o final de uma jornada de trabalho, pois esses escravos estavam permanentemente à disposição dos proprietários. Não significava necessariamente o abrandamento das relações de poder. Depois do serviço doméstico, o trabalho na lavoura figurava como a ocupação com o maior número de menores escravos. No artigo Trabalho de Crianças Escravas na Cidade de Salvador, Maria Cristina Luiz Pinheiro relata que o número das crianças escravas efetuando atividades mais qualificadas foi pouco representativo. É sob a denominação de serviço doméstico, com toda a sua abrangência, e em segundo lugar a lavoura, que encontramos a imensa maioria das crianças escravas trabalhando. Podemos dizer que o processo de iniciação delas na escravidão, ou seja, o aprendizado para ser escravo, se dava principalmente através desses dois ramos de atividade. Uma vez crescidos, podiam continuar aí, mas uma boa parte, sobretudo os homens, se permaneciam na cidade, eram deslocados para outras atividades, ou então acumulavam estas com outras ocupações. Podemos ver que a infância de uma criança escravizada praticamente não existia. Isso é, se utilizarmos o nosso conceito de infância. A criança escravizada não brincava, dificilmente convivia com outras crianças, e desde cedo praticava algum tipo de trabalho. Na lógica escravista, essa criança deveria ser adestrada para que quando tivesse idade, pudesse servir como mão de obra. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o like. Comente aqui embaixo também se você tem algum pedido, se você gostou desse vídeo, se você quiser complementar. Você também pode contribuir com o canal através da nossa campanha no Apoia-se. A partir de 5 reais você ajuda o canal e garante mais vídeos. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri